E aí família? Bom, tudo muito verde, né? Na verdade fazia um tempão que eu não perguntava se tava muito verde aí com vocês em um pós-jogo, porque além da vitória importantíssima do Palmeiras hoje na Libertadores, foi goleada, goleada, calou a boca de muita gente, olha, confesso que a minha também. Eu estava confiante que o Palmeiras venceria a partida, eu falei isso na live que eu fiz mais cedo com a Gi, eu só não quis chutar o placar, mas juro que eu não esperava uma goleada, né gente? Até porque a gente sofreu um pouquinho pra ganhar do Universitários, então eu tava com um pouquinho de medo, mas eu tava confiante que o Palmeiras venceria e foi isso que aconteceu, eu não esperava uma goleada, então tipo assim, tô mega feliz. A gente vai comentar sobre essa partida, queria só pedir o apoio de vocês, tá feliz com a vitória do Palmeiras? Então expõe o dedo no like aí, amigo, mas deixa muito like mesmo, se inscreva aqui no canal, é gratuito, você não perde nada, ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui fazendo o pós-jogo, trazendo informações do Palmeiras, fazendo live, como eu falei, eu já fiz uma live de pré-jogo, pra quem não assistiu, quiser dar uma assistidinha depois, tá? Eu fiz com a Gi. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre essa vitória importantíssima do Palmeiras na Libertadores. Não quero ver ninguém desmerecendo a vitória do Palmeiras hoje, ninguém mesmo, gente. Foi importante, o Palmeiras meteu 5 gols, 5x0, em um time que eliminou o Grêmio na pré-libertadores, em um time que meteu 5x0 no Flamengo ano passado, né? Então assim, não é um time qualquer, é um time forte. Eu até cheguei a comentar pra vocês, na hora que eu tava vendo a chave do Palmeiras, que pra mim era o time mais forte que o Palmeiras poderia enfrentar, um dos times mais fortes que o Palmeiras poderia enfrentar, caso passasse pelo Grêmio, né? Então eu já tinha falado, gente, a chave do Palmeiras é forte, o dependente Del Valle não é um time bobo, apesar de que eles estavam sem o melhor, um dos melhores jogadores deles, um dos melhores jogadores deles, né? Que é o Ortiz, que foi testado positivo, enfim. Mas, mesmo assim, não podemos desmerecer a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras buscou a todo momento o gol e por isso que nós metemos 5 e era pra ter sido 7. Eu vou falar porque vocês já devem até saber, né? Por quê? O Palmeiras já começou aos 11 minutos com o gol do Rony, aí depois teve o Patrick tentando ali de fora da área, né? Ele chutou fortíssimo. Depois teve o gol do Luiz Adriano, que inclusive foi um passe do Patrick. Eu achei o Patrick muito bem na partida hoje. Ele estava presente em todos os momentos ali no meio. Eu vi ele, às vezes, fazendo a função ali de lateral, cobrindo o Marcos Rocha. Eu vi isso no segundo tempo. Então o Patrick foi muito bem. O Patrick até mereceu o gol. O Patrick fez o gol, aí o terceiro gol do Palmeiras, né? Então o Patrick mereceu. O primeiro tempo do Palmeiras foi uma partida, um primeiro tempo seguro do Palmeiras. O Rocha e o Vitor Luiz muito bem. O Vitor Luiz calando minha boca, confesso pra vocês, tá? Eu amo falar isso, gente, de verdade. Eu amo chegar aqui e falar, olha, fulano calou a minha boca. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. O pior é quando a gente chega aqui e fala, ó, eu tinha razão. Eu não gosto, eu prefiro que ele cale a minha boca. Eu falei quando eu vi a escalação, que essa função... Pelo Abel continuar usando, né, os três zagueiros e tal. Insisto em falar pra vocês, continuo falando que três zagueiros, gente, não é um time que joga atrás na retranca. Não tem nada a ver. É um time super ofensivo e eu acho que hoje ficou mais que claro. O que pecava um pouquinho às vezes é que os nossos laterais não desciam muito. Mas hoje o Vitor Luiz calou a minha boca, como eu falei. O que eu ia falar é que na escalação eu falei que já que o Abel queria fazer essa função, né, dos dois laterais de alas, eu teria usado o Scarpa no lugar do Vitor Luiz. Porque o Scarpa também joga de lateral e o Scarpa bate muito bem faltas. Enfim, o Scarpa tem um passe bom também, apesar de às vezes deixar um pouquinho a desejar. Mas, como eu falei, eu não sou a técnica, né, o Abel sabe o que ele faz e o Vitor Luiz realmente merece todos os elogios. E é isso, gente. Se merece, a gente fala mesmo. Por isso que eu falo, análise é pós-jogo, é jogo a jogo, né. Pode ser que quinta-feira o Palmeiras vai jogar o Paulista, inclusive, rapidinho sobre o Paulista, o Novo Argentino empatou, então eu não sei exatamente como fica. Se mesmo assim o Palmeiras ainda tem chance de desclassificar, acredito que ainda continua difícil porque era o Palmeiras ter ganho o último jogo, né. Mas, assim, a gente pode jogar agora na quinta e o time B, C do Palmeiras não fazer uma grande partida. E eu vou chegar aqui e vou fazer análise daquele jogo, vou fazer análise das escalações daquele jogo. E é isso. É jogo após jogo, a gente comenta. Mas eu sempre falei pra vocês, muita calma, gente. O Abel sabe o que ele faz. Ele teve uma semana pra treinar o time do Palmeiras aí, né. O Palmeiras tava descansado, esses jogadores titulares estavam bem descansados. Eu achei um pouco abaixo, apesar do Luiz Adriano ter feito o gol, o Luiz Adriano. Porque eu vi vários momentos do Luiz Adriano andando ali em campo, né, dormindo, pensando na vida. Mas fez o gol. Tá bom. Não vou reclamar hoje. Não vou reclamar de ninguém, gente. Não vou. O segundo tempo do Palmeiras, o Danilo quase fez o Danilo... O Danilo volante... Ah, mas os dois são volantes, né. O Danilo da base. O Danilo da base quase fez. Ele virou e chutou bem no cantinho ali, né. Passou raspando a trave. E o Everton também foi muito bem hoje, gente. O Everton fez, eu acho que umas três ou quatro defesaças. Inclusive, no finalzinho, o Everton fez uma puta de uma defesaça. Gente, o Everton tava num momento, assim, extraordinário. Dá até medo, né, gente, de chegar à proposta. Do goleiro acabar deixando o Palmeiras. De ser convocado, né, e despalcar o Palmeiras. Acredito que isso provavelmente está perto de acontecer. Mas o Everton tá numa fase, assim, extraordinária. Ele fez umas duas, pelo menos umas três defesas ali. Que é defesa mesmo pra momento maravilhoso de um goleiro. Tipo, defesa que você fala, putz, como esse cara pegou essa bola. Então, o Everton merece esses elogios. Merece todos os méritos. Todo esse momento maravilhoso que ele tá vivendo, né. Aí, como eu falei, esse é o gol do Patrick. A defesa falhou ali. O Patrick aproveitou. Ele bateu a primeira, o gol ele defendeu. Na segunda, eu falei, ah, meu filho, faz, né. E ele fez, e muito bem. E aí, o Abel mudou um pouquinho o time do Palmeiras. Botou o Willian. Tirou o Luiz Adriano. Como eu falei, eu achei o Luiz Adriano um pouquinho abaixo, né. Porque ele tava meio, sei lá, meio disperso. Eu não vejo o Luiz Adriano mais que tinha aquela vontade. Enfim, é só uma opinião, mas eu quero saber de vocês aí. Ele colocou o Zé Rafael também. Tirou o Veiga. Colocou o Danilo Barbosa. Ó, o dono de mais um gol, né. A Bel acertou em mais uma escalação. Ele botou o cara que fez o outro gol do Palmeiras. E tirou o Patrick. E aí, saiu mais um gol do Rony. O Rony rústico, cara. Dois gols do Rony rústico. É, hoje teve dois gols. E se eu acho que o Sabel não tivesse tirado, ele poderia ter saído mais um. Porque o gol que o Willian perdeu ali e o Wesley, eu acho que o Rony faria, viu. Não queria falar nada não, mas eu acho que o nosso sete faria. Depois entrou o Felipe Melo, o Wesley e saiu o Danilo da base e o Rony, né. Que é o que eu falei. E depois saiu o gol do Danilo Barbosa, gente. Danilo merecia, né. Todas as vezes que o Danilo entrou, ele se mostrou um ótimo jogador. Eu acho que é uma contratação que o Palmeiras acertou em cheio. Tanto na zaga, quando ele foi, quando ele jogou. Tanto hoje, que ele entrou também de... Hoje ele entrou de volante ali, tava jogando junto com o Felipe Melo, pelo que eu percebi. E ele fez o gol de cabeça e mereceu demais. E aí o Willian e o Wesley, como eu falei, perdeu um gol cara a cara, né. O Willian logo depois do Wesley. Então, assim, era pra ter sido sete, sete a zero, gente. Sete a zero. Gente, eu vou ter que finalizar aqui, porque eu esqueci de apagar os arquivos da câmera. Gente, eu falei que eu ia finalizar aqui, que a câmera tava pitando, que eu esqueci de apagar os arquivos e tava lotada, né. E aí parou de gravar do nada, mas só pra finalizar aqui, né, pra vocês. Gostei de hoje, como eu falei, vamos aplaudir a vitória do Palmeiras, porque ganhar de 5 a 0 na Libertadores não é fácil. De um time forte, nós não estamos falando aqui de um time bobo, não. Apesar de que a Libertadores acontece em várias surpresas. Mas eu sempre falo, Libertadores é isso. É catimba, é gol nos últimos minutos, é emoção. E hoje o Palmeiras merece todos os elogios, tudo de bom. Então é isso, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa partida do Palmeiras? O que você achou das substituições do Abel? Vamos dar aí uma semana de paz pro Abel, gente? Vamos respirar, se acalmar, né? Deixa a sua opinião, eu quero saber muito. Estou curiosa pra saber o que você achou. Tamo junto, família. Eu volto amanhã, com certeza, com mais informações do Palmeiras. A gente se vê aí, até mais e avante palestra.